E... de preparação do carvão. Como essa churrasqueira aqui é pequena, e nós temos uma quantidade de pessoas indicativas, ele não usou esse retorno. Mas, na casa da gente, quando eu fazendo churrasco, o recurso de preparação da churrasqueira é sempre usar 60, no máximo 70% da churrasqueira para o carvão. Quando você põe fogo numa churrasqueira toda e espalha a brasa, você vai ter que usar o recurso que não é recomendado. O que? Jogar água. Ou pegar cinza e jogar em cima. Tudo isso que você faz jogando em cima da brasa, ela vai subir um pouco do lixo e vai aderir a carne. Então, sempre é importante você deixar um espaço na churrasqueira onde o povo começou a subir na brasa, você tira um pouco, ele vai baixar e você vai trabalhando esse espaço que você tem. que você tem que fugir. Porque senão o pessoal vai achar um danado e achando assim, e ele não vai conseguir dominar a discussão. Mas essa é uma dica importante.